Bom dia, bom dia. Hoje é domingo, 5 de fevereiro de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, Uma Vida com Propósito. O que Deus pensa sobre nós? Nosso texto de hoje se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 29, versos 11 e 12. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. A relação de Deus com suas criaturas é uma relação de muito amor. Tudo começa lá no céu, entre Deus e suas criaturas, os anjos, Quando, no coração de Lúcifer, brotou a sementinha da inveja de querer ser igual a Deus, Deus teve um cuidado especial com aquele anjo, que começava a dar os seus primeiros passos na rebeldia, na desobediência a Deus. No coração daquele anjo, o desejo era de ser semelhante ao Altíssimo. Infelizmente, isso não era possível, uma criatura ser semelhante ao seu Criador. Logo, não havia mais lugar para ele no céu. Mesmo assim, o amor de Deus foi colocado à prova, e ele demonstrou o quanto amava aquele anjo, em não destruí-lo imediatamente, mas apenas o expulsou do céu. No decorrer da história, Deus sempre se apresenta diante de suas criaturas com amor, com amor de um pai para com seu filho. No texto de hoje, Jeremias diz que Deus é que sabe que pensamentos têm a respeito do ser humano. Deus nos conhece. Deus sabe cada detalhe de nossa vida, dos nossos sonhos, passados, presentes e futuros. E o desejo dele, o pensamento de Deus para com você, é um pensamento de paz e não de mal. Muitas vezes, nos deparamos com pessoas que avançam o sinal da maldade, que fazem coisas que ficamos até assustados. Tamanha maldade em seus corações. Mas Deus está dizendo que os seus pensamentos para com as pessoas é de paz e não de mal. Deus não deseja em seu coração retribuir a maldade de certos seres humanos com o mal, mas sim sempre combatendo o mal com o bem. Ele deseja um futuro e uma esperança para todos nós. E ele conclui, Então vocês me invocarão. O desejo de Deus para mim e você é que nós o invoquemos sempre. Deus aprecia quando nós o buscamos. E a maneira mais prática que temos é nos aproximando dele em oração. A oração, como dizia a autor Ellen White, é o abrir do coração a Deus como se abre a um amigo. É isso que Deus deseja. Que eu e você tenhamos com ele um relacionamento transparente, uma via aberta de comunicação. Deus não está inacessível, apesar que fisicamente o está. Mas Deus está sempre acessível a cada um de nós. Ele promete no texto de hoje que quando nós nos aproximarmos dele em oração, ele nos ouvirá. É isso que Deus quer. O desejo no coração de Deus para nós é um desejo de amor, de paz. É nos transformar de seres sujos pela mancha do pecado em seres purificados. Paulo escrevendo diz, Esse deve ser o desejo de cada um de nós. A transformação, a mudança de vida, já começando em nossos dias, para que quando ele voltar, e aí sim na glória, passemos pela transformação geral e final. Que Deus te abençoe. E quer saber o que Deus pensa sobre nós? Abra o seu coração a ele. Ore, fale com ele de maneira intensa a cada dia. Quero orar com você. Obrigado, Pai, por mais um dia de presente que o Senhor nos dá. Queremos nos relacionar contigo cada vez mais. Que possamos ter um ardente desejo no coração de orarmos, de abrirmos o coração ao Senhor todos os dias. Nos entregamos em tuas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se você gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe também com seus amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã. Ficou Marcos Magalhães. Ficou Marcos Magalhães.